Oi, façada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom! Hoje eu acordei tomado uma decisão na minha vida. Acordei decidido que ia fazer vídeo de experimentar as coisas. Gente, eu levantei aquela ombria acesa. Tem hora que a gente tem vontade de comer um docinho, alguma coisa diferente, não tem? A gente abre a geladeira, olha, não sabe o que é, abre o forno, olha, não sabe o que é, dá uma olhada por cima do muro da FZ, pra sentir o cheiro. Você quer comer alguma coisa e você não sabe o que é. Eu falei, não, hoje eu vou gravar esse vídeo. Pois eu não sou eu, se não gravar. Tô aqui gravando, por favor do céu. Louco pra comer as coisas que a boca chega a juntar um copo d'água. E por que será que a gente é lombriquento, né? Quem me persegue lá no Instagram chegou a eu ver eu tomar hoje um chá de hortelã, pra ver se mata pelo menos um terço das minhas lombrigas. Eu acho que elas já tão tão jaguadas que elas bebem o chá junto, que não é possível um negócio desse. Mas hoje eu tiro a barriga da miséria aqui. Faz hora que eu tô precisando comer uma coisinha diferente. Gente, antes de eu experimentar as coisas então que vocês mandaram pra mim no vídeo de abrir nas coisas, se inscreva aqui no canal, não seja coração peludo, Quem já assistiu mais de três vídeos aqui do canal e não tá inscrito ainda, tá assistindo de clandestino. Porque se você assistiu tudo isso, fubá, você já é um fubá. Você não tem pra onde escapar. Eu quero seu nome registrado aqui, que você é meu e o boi não lembre. Quem já se inscreveu, aperte o joinha pro YouTube mandar esse vídeo pra mais gente. É muito importante isso. O joinha ajuda muito nós aqui do YouTube. Aperte o sininho também pra ele avisar você que tem vídeo novo, fubá. E vamos experimentar as coisas agora. Bom, primeiro, fubá, vamos experimentar essa linguiçinha aqui, ó. Não, a linguiça eu vou deixar por último, porque vai que eu viro uma rotação nesse vídeo. Porque esses dias eu comi uma linguiça da casa da mãe e três dias depois eu tava rotando a bendito ainda. Tava passando na rua, rotei uma mulher lá do outro lado da rua, gritou. É linguiça, né? Quais morri de vergonha. Então eu só quero deixar por último. Vamos começar, apesar que eu tô de zóio, gente, hoje tem muita coisa gostosa aqui. Eu tô de zóio nessa fanta que faz hora. Mas a fanta vai ficar por último, porque pra ajudar a rodar as coisas. Vamos começar então, fubá, por esse biscoito aqui, ó. De ursinho com sabor de mel, fubá, que me lembrou do fof. Vocês lembram do fof? Ai, quem já comeu o fof uma hora dessa é perigoso. Não tem nem dente mais, né? Tá tudo no grupo de risco. Eu adorava o fof, fubá. A hora que eu vi essa bolacha, meu Deus. Deixa eu experimentar aqui. Nossa, tá escrito que é importado ainda. Não é um urso jaguara que fuça lixo no bairro da sua casa. É um urso de outro país. Não sei qual que não tá escrito. Mas é de algum lugar diferente, né? Deixa eu ver aqui. Ai, que cheiro gostoso de mel. O cheiro que vocês vêm. Deixa eu pegar um aqui. Gente, é um monte de ursinho mesmo. Olha que belezinha. Coloca mais perto. Olha lá, ó. Ai, que pecadinho. Eu comia os ursos. Eu começava pelas perninhas. Ia pros bracinhos. O pai comia a carinha dele também. Mas isso aqui eu comentei só pra dizer. Vamos ver. Hum, que delícia. Ai, que bagunça. Que urso gostoso. Até a barrigada do urso tem gosto bom. Hum, lembra muito o ursinho do fofe. Nossa, parece que eu fui na minha infância agora. Ah, mais ou menos 15 anos atrás, né, querida? Não foi tão longe assim, não. Pode ir freando aí. Ai, que delícia. Gente, me senti feliz de comer. Além de ser gostoso, me senti feliz. Parece que eu voltei na infância. Ah, vou comer mais um. Ah, que delícia. O próximo fubá é esse chocolate aqui, ó. Chocopetit Belri. Tá escrito aqui, querida. A mocinha da tradução que faça aqui a legenda pra vocês. Biscoito com cobertura de chocolate amargo, né? Porque não basta a vida do pobre ser amargo. A gente tem que comer um chocolate amargo também. Gente, chocolate amargo é uma delícia. É muito mais gostoso que chocolate doce. Não com o outro não seja. Mas por onde que abre? Da onde que é esse país aqui? Ah, eu só sei que é importado. Também não sei o país. Até o abrir desses pacotes diferentes, né? Ó, vem tudo selecionado. Cada um no seu chiqueirinho aqui. Se for uma mãe que tem quatro fios, cada um come o seu. Apesar, querida, se for as crianças que eu conheço da minha família, vira uma rinha de criança. Pula uma criança do pescoço da outra pra querer comer mais. A criançada é capaz. Deixa eu abrir aqui, puxar a bandejinha. Mas deixa eu pegar esse outro pra vocês verem. Que vem desenhado. O que é isso? É que é um paiacinho? Parece um paiacinho o fubá que tá desenhado aqui, ó. Tá vendo? Os seis que são da época do Bozo. Quem lembrou do Bozo tá no grupo de risco, viu? Eu lembro que eu perguntava pra mãe assim, Mãe, por que que o nariz do Bozo é vermelho? Ela falava assim, é porque ele mente. Daí eu contava mentira pra mãe. Na verdade, a mentirosa era a mãe. Porque a mãe é capaz. Eu sou a mulher que contava mentira pra filho e era a mãe. Daí eu tinha vontade de ter o nariz igual do Bozo. O cabelo tá ficando igual, né? Mas o nariz jamais. Ai, fubá. Então vou experimentar esse daqui. Vamos ver o sabor que tem. Que gostoso, que delícia. Comi bem a cabeça do palhaço, gente. Muito bom demais. Ah, vou comer um pedaço. Deus é livre. E hoje eu acordei lumbriento demais. Eu tenho certeza que na minha barriga tem uma fila de lumbriga, um atrás da outra, segurando a cintura e dançando, e remexendo assim, ó. Que nem a música da Kaoma. Lembra que ia entrando nos programas desse jeito assim, ó? Era as minhas lumbrigas, fubá. O próximo fubá, esse daqui, é o Chocolarte... Chocolarte, ó. O Chocolarte Especial Dark, com 60% de cacau, só que ele vem com sabor de menta. Deve ser alguém que derrubou um tubo de pasta de dentro na hora que tava fazendo o Chocolarte lá, né? Daí venderam pra nós. Venderam pra vocês. Deve ser que mandaram pra mim. Mas deve ser uma delícia. Isso aqui deve ser o bapho de alguém que acabou de escovar o dente, comer um pedaço de Chocolarte e foi pra rua. Será que é gostoso, gente? Menta com o Chocolarte? Nunca imaginei isso da minha vida. Vocês que são da época do Chocolarte Surpresa, que viram com um papelzinho durinho, assim, com o desenho do dinossauro, que eu sei que vocês são dessa época. Tito dinossauro, tito pantanal também, não tinha? Quer dizer, eu não sei. Tô aproveitando pra vocês, gente do céu. Eu juro que eu não sei, vou ver o cheiro. Gente! Tem cheiro de colinos. Ai, o vídeo de hoje tá muito antigo demais. Porque quem lembra da colinos tá no corpo de risco. Quem escovou o dente com colinos, o ar dessa pergou não tem nem dentro mais. Mas tá puro o cheiro da colinos. Lembra do seu comercial, fubá do céu? Meu Deus. Deixa eu experimentar aqui, então. Nossa! Parece que eu tô mastigando um pedaço de chocolate junto com uma palinha de menta. Daquelas de mastigar, lembra? Gente! Mesmo quando você coloca os dois na boca porque tá vindo alguém e você não quer dar um pedaço. Daí você começa a mastigar e mistura tudo. Fica uma delícia refrescante. É bom pro verão, né? Que refresca tudo a lombriga da gente. Adorei esse chocolate aqui também. Agora, fubá do céu, é hora da Fanta. Beba Fanta e seu cabelo levanta. Essa aqui é uma Fanta de strawberry e kiwi. Kiwi, olha. É uma Fanta de kiwi com morango, fubá. Vamos ver de que país que ela é. Gente, mas não tem país? O que é isso, produção? Vocês não colocam o nome do país de nada. Eu tô passando vergonha aqui. Coloca o nome do país das coisas. As pessoas querem saber. Bom, eu tirei saber, fubá. Porque deve se depender da produção. Esse daqui é uma Fanta da Dinamarca. Eu acho que eles devem adorar esse sabor, né? Agora eu tô com sabor de menta na boca. Eu vou ter que beber esse daqui, nem que misture tudo. Olha que vontade. Gente, eu adoro refrigerante de outro país. O país mais longe que eu bebi um refrigerante já, acho que foi o Nordeste. O refrigerante Jesus. E tava quente ainda. Não tive o sabor de beber um refrigerante Jesus no gelado. Mas tava uma delícia, eu adorei. Deixa eu ver o cheiro. Nossa, tem o cheiro daquela Fanta de morango que existia antigamente. Aliás, dona Fanta, vorte com esse refrigerante que você arrancou do mercado. Que é a maçã verde, a de morango, a citros e aquela outra que eu não lembro. Vorte. E deixa eu experimentar. Vamos ver. Gente, que Fanta gostosa! Ela não tem sabor de morango, ela tem sabor de kiwi. Nossa, mas que Fanta maravilhosa. Eu queria que vocês pudessem beber um bolinho junto comigo. Ai, é gostoso demais. Muito melhor que a Fanta laranja. O que que tá acontecendo? Mande a Fanta laranja pra Dinamarca e traga essa pra cá. Aliás, gente, tem alguém da Dinamarca aí? Escreva aqui pra mim. Quero mandar um beijo pra turma da Dinamarca. Ai, me senti importante agora, né? A Isadora Regina, querida. Ai, parece que tá fazendo até comercial. Ai, que delícia. Adorei essa Fanta também. Louca de boa, Fubá. Agora vamos experimentar essa linguiçinha aqui, Fubá, que vocês mandaram pra mim. Aqui tá escrito que é uma linguiça sabor defumada. Eu lembro que a mãe antigamente, nós era criança, passava uma perua vendendo as coisas na rua. Daí eles vendiam linguiça, salsicha, verdura, fruta. Vendiam de tudo, gente. Só não vendia a alma. E a mãe queria uma mortadela defumada. Daí eu só vi a mãe pedindo assim. Vê um pouco dessa mortadela perfumada que você tem aí. O homem ficou quieto, né? De medo de corrigir a mãe, a mãe decidindo comprar mais. Vendeu a mortadela perfumada pra mãe. Eu acho que ela pensou que ela tava no boticário, né? Nunca vi linguiçinha assim. Acho que tá vindo menor por causa do preço, né, Fubá? Isso aqui tem país? Nem vou perguntar se tem país, né? Não, isso aqui parece que é do Brasil mesmo. Gente, o Brasil não sei, né? Porque na minha cidade não chegou dessa ainda. Aqui, se você quiser, você peça lá 300 gramas. Vem um gomo só. Tá caríssima a carne. Será que é por aqui que abre? Ai, meu Deus. Eu nunca comi linguiçinha assim. Ai, que cheiro de... Ai, não sei. Cheiro daquelas linguiça cambuí que fica pendurada em bar, sabe? Que se sentar a mosquita e só ela toca e vende pra gente. Ó, Fubá, mas veio uma linguiçinha mesmo, ó. Que bonitinha. Será que é de gente essa aqui? Que tem umas linguiçinhas que dá pra cachorro, não tem? Me senti um perdigueiro agora. Bom, vamos experimentar essa linguiçinha então. Vamos ver o sabor que tem. Hum, que linguiça gostosa. Eu tô com a boca meio amortecida por causa do chocolate com menta ainda. Devia ter deixado por último. Acabou com o meu paladar. Mas parece, Fubá, aquele salsichão quando tá bem fritinho. Hum, mas é gostoso. Ai, gassãozinho que vem pouco. Ai, caiu um aqui. Credo, gente do céu. Os oito, seis, faz cair até linguiça. Deve ter umas oito linguiçinhas ali dentro. Mas que linguiça gostosa. A gente que tá acostumado com a linguiça daquela mais barata. Daquela preta que quando tem no churrasco você tem que arrancar o prástico pra depois comer. Porque se comer fica igual o cachorro. Fica andando na rua com aquele prástico pendurado na bunda. Vocês já viram o cachorro assim? Ai, gente, acho que todo mundo já viu. O cachorro andando com o prástico pendurado na bunda. Prástico de linguiça ainda. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Só as coisas gostoso mesmo. Eu tô me sentindo aqui, querida. As minhas lombrigas tão tudo assim hoje. Agora eu matei a vontade que eu tava. Meu Deus, que hoje eu acordei impossível. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma olhada, Fubá. Lembre que é muito importante que você traga alguém aqui pro canal. Faço questão que você traga, Fubá. Não faça egípcia pra mim, não. Aqui do lado tem dois itens. Assista um dos dois. E sorria sempre, Fubá do céu. Nem que a chapa esteja frouxa. Coloque dois pinguinhos de super bone, querida. E arrase. Tchau, Fubá. Até o próximo vídeo. Tchau, Fubá. Tchau, Fubá. Tchau, Fubá.